E hoje finalmente trago pra vocês o Redmi 12C, um aparelho que tá dando o que falar porque a Xiaomi trouxe aqui alguns detalhes que, bem, você vai entender ao longo do vídeo. Então, bora lá! Esse é o primeiro de muitos conteúdos que eu irei trazer aqui do Redmi 12C pra tirar as dúvidas da galera que acha se esse aparelho pode ser um bom custo-benefício ou não. Claro que aqui eu vou trazer muitos detalhes pra você, mas eu te recomendo a ficar de olho nos novos vídeos que eu irei trazer aqui. E de qualquer forma, vai ter links na descrição caso você tenha interesse em adquirir o seu. E é claro, né? Adiquindo por esses links, você ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Mas Eliseu, por que você tá dizendo aí que tá dando o que falar esse aparelho? Vamos lá, já já eu vou te explicar sobre isso. Vamos aos detalhes, o que vem a ser o Redmi 12C. Começando aqui pela sua tela. A sua tela é algo legal, mas não é uma novidade. Já que temos esse mesmo tamanho de tela no Redmi 10C, que é o seu antecessor, que por sinal, estou com ele aqui também. É uma tela muito legal. Quando você gosta, né? Você quer uma tela grande. Já que temos aqui uma tela de 6.71 polegadas. Esse celular acaba sendo muito competitivo por conta desse tamanho de tela. Poucos nessa faixa de preço conseguem fornecer isso. Embora seja uma tela HD+, compreensível pela faixa de preço e a sua velocidade é uma tela de 60 Hz. Não temos aqui uma tela de 90. Então a experiência é um tanto mais limitada, tanto em vídeos como também em jogos. E uma das coisas que eu gostei aqui dele é a sua pasta traseira. Gosto em relação ao design é algo muito pessoal. É você que precisa avaliar e identificar se você gosta deste aspecto ou não. Mas por que eu achei esse aspecto aqui do Redmi 12C bem bacana? Porque ele tem um formato com uma certa textura. Quando a gente passa o dedo nele, a gente consegue sentir uma textura bem bacaninha. Ele não é muito de ficar pegando marca de dedo. Eu posso ficar passando aqui o dedo várias vezes e é praticamente imperceptível as marcas que ele deixa. O formato que ficou aqui as câmeras eu também achei legal. E continuamos tendo aqui a impressão digital aqui atrás e não no seu botão power e nem mesmo na tela. Ela funciona até bem bacana, eu já até cadastrei aqui. E olha só, vou colocar o meu dedo aqui e você vai ver que ela tem uma resposta agradável. Tem uma respostinha bem legalzinha e fica fácil de você utilizar. O que acaba sendo também um pouquinho complicado, que você vai precisar praticamente sempre utilizar o indicador. Que qualquer outro dedo que você tentar aqui utilizar vai ficar um pouquinho mais incômodo de você conseguir assim fazer o desbloqueio se não for pelo dedo indicador. Mas Elizeu, que problemas são esses que as pessoas ficam falando? Vou comentar sobre um deles agora, que é o seu processador aqui presente. Olha só, eu vou vir aqui dentro da AnTuTu pra você ver como é que ficou o desempenho dele nos testes de benchmark. E olha só qual foi a sua pontuação. Nós tivemos aqui uma pontuação de 219.637 pontos. É uma pontuação aceitável, é um celular básico e por conta disso compreensível. Só que o que acontece e qual é o grande detalhe aqui? O seu antecessor teve um desempenho superior ao novo. E a gente sempre, quando a gente pensa em um celular lançamento, a gente espera que ele vá trazer um desempenho melhor, melhorias em relação a retrocessos. Aqui no Redmi 10C, só pra fins de comparação, ele trouxe uma pontuação de 246.577 pontos. Está aí praticamente entre os 15% a 20% a mais no Redmi 10C para o Redmi 12C. O processador é diferente. Temos o Helio G85 aqui, enquanto no Redmi 10C nós temos o Snapdragon 680. Então se você prefere desempenho, o Redmi 10C já tá dando o que falar. Porque ele tem praticamente o mesmo preço do Redmi 10C e acaba tendo um desempenho inferior, mesmo que seja um lançamento. Agora uma outra coisa bacana que nós temos aqui é o seu armazenamento. Este aparelho, ele concede pra gente a possibilidade de ter 128 GB de armazenamento. Não fica assustado com o quanto eu já utilizei aqui não. O motivo disso é porque em breve vai ter aqui no canal teste de jogos do Redmi 12C. Então já estou instalando aplicativos aqui pra depois, ó, mandar ver. Mas é bacana ter um armazenamento desse, que é de 128 GB. E a sua memória RAM presente aqui é de 4 GB de RAM, só que você consegue fazer um adicional de espaço. Vou mostrar aqui na tela pra você também. Olha só, nós temos aqui a extensão de memória, que ao invés de ficar apenas com 4, você consegue colocar um total de 7, já que você estende para mais 3. E Eliseu, como é que essa extensão aí acontece? Acontece da seguinte maneira. Ele pega uma parte do armazenamento interno, ou seja, do 128, e converte em memória RAM. Assim você acaba tendo um aparelho um pouco mais fluido, já que você vai ter mais memória e vai conseguir deixar mais aplicativos abertos ao mesmo tempo. Aqui no Redmi 12C, ele vem com o Android 12, já trabalhando na MIUI 13. Então ele vai tendo novas atualizações, em torno normalmente de 4. Então se você está pensando em adquirir um modelo para ficar uns 3, 4 anos, você vai conseguir tranquilamente fazer isso aqui com o Redmi 12C, e ainda recebendo aí as atualizações necessárias para que você tenha uma boa segurança em um aparelho como um todo e conseguir utilizar os aplicativos. Agora falando sobre as câmeras, são câmeras aceitáveis. Está vendo aí algumas imagens? A câmera frontal, que se você gosta muito de tirar foto, você vai perceber que ela é um tanto limitada. O que acontece? Aqui na parte traseira, nós temos uma câmera de 50 megapixels, enquanto na parte da frontal, temos apenas uma câmera de 5 megapixels. Então se você precisar, por exemplo, dar um zoom um pouquinho com a câmera frontal, a imagem não vai ficar tão legal, vai ficar com um aspecto um tanto borrado, meio que distorcido, já que a qualidade não é tão grande assim. Mas é bacana pelo menos que a gente consegue gravar aqui em Full HD, tanto na parte da traseira, como também aqui na parte da frontal. Ele não é 5G, tá? Ele é 4G, então se você quiser a tecnologia 5G, precisa dar uma olhada em outros modelos que eu trago aqui no canal. Agora, quero falar com você sobre um outro ponto que está dando o que falar sobre o Redmi 12C, que é o fato do seu carregador. Não necessariamente o adaptador e nem mesmo o tamanho da bateria, já que a sua bateria é legal, 5.000 mAh, uma quantidade bem bacana para você ter uma durabilidade aí de um dia ou até mais, dependendo do seu uso. Mas o tipo de porta de carregamento daqui. O 12C veio com a porta de carregamento micro USB, que já é bem antiga. A gente não via mais aparelho sendo lançado com esse tipo de porta de carregamento, não pelo menos nas principais marcas do mercado. E além disso, a potência dele é de 10 watts. Então ele demora mais para carregar do que acontecia no seu antecessor. Então, poxa, se você está aqui no vídeo até agora e não deixou o seu like, deixa o seu like para eu ver que realmente esse vídeo está sendo útil para você. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora deixa eu te mostrar o que vem aqui dentro da caixa. Nós temos aqui então a sua pecinha para abrir a porta de chips, que eu já vou fazer isso já já. Nós temos aqui também o seu adaptador, a sua parte vai ser USB, só que no seu cabo nós teremos aqui a porta de carregamento no formato micro USB. Maravilha, já vimos tudo o que temos por aqui. Vamos então, de fato, ver como é as suas portas de carregamento. Temos aqui dois espaços para chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória micro SD. Então você não vai precisar se preocupar com isso. Temos também um som mono aqui no Redmi 12C. Vou colocar aqui até uma musiquinha para você ver mais ou menos como é que fica a qualidade. Ó, a música eu vou deixar aqui mais ou menos na metade. E aí, se liga só como é que fica. Colocar um alto agora, no máximo, ó. É um som simples. Dá para você ouvir de boa, mas claro, você vai ter uma experiência bem mais agradável se você utilizar um fone de ouvido. Então esses são os pontos que você precisa avaliar no Redmi 12C. Ele é um celular bacana? Sim, ele é um celular bacana. Se você avaliar esses detalhes que eu trouxe aqui para você e não for um problema, você pode adquirir sem problema nenhum. Ainda acaba sendo um celular competitivo? Com certeza, em relação a sua faixa de preço. Só o fato de ele ter um armazenamento de 128, uma câmera principal na traseira de 50 megapixel e uma tela de 6.71 polegadas faz dele um diferencial. Só que não posso sair desse vídeo sem falar isso para você, né? O Redmi 10C acaba compensando ainda mais do que o novo lançamento da Xiaomi. Ainda mais que o preço entre eles é muito semelhante. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.